Eu sou um pernambucano e, portanto, chorando. Se eu chorar, você me perdoe. Minha mãe, ela chorando. Um dos fatos mais importantes da minha vida foi ter procurado o rodouco do roubo. Lá, eu tive assistentes que se tornaram sérios. Um deles, o Jair Calvão Alves, que é inclusive o meu clínico geral. Meu nome é Otelo, eu sou médico. E eu conheci o Júlio quando eu fazia cirurgia, logo que eu me formei, eu fazia cirurgia. E eu estava em análise para mim mesmo e resolvi me tornar psicanalista. Como eu trabalhava no Hospital Geral e tinha vindo de uma experiência muito rica com a Medicina Integral aqui na UERJ, enquanto estudante, eu me mantive no Hospital Geral e tive acesso a um livro, a um artigo do Júlio de Mello e me aproximei, procurei e começamos uma longa amizade que começou nos idos de 70 até a morte dele. Fizemos muitos trabalhos juntos, trabalhamos juntos na Associação Brasileira de Medicina Psicosomática. Frequentei vários grupos BALENT, grupos de estudos que o Júlio fazia. Fomos amigos pessoais, amigos de casa, amigos de família. E na Associação Brasileira de Medicina Psicosomática, quando ele era vice-presidente, eu fui secretário-geral. Quando ele era presidente, eu fui vice-presidente e depois assumi a presidência da Associação Brasileira de Medicina Psicosomática. E junto com o Júlio organizamos dezenas de congressos e fundamos vários regionais. E sempre estivemos muito, muito juntos. Além disso, eram amigos pessoais muito próximos e eu sempre tive uma profunda admiração pelo Júlio. Principalmente pela sua relação muito simples e fácil com a verdade, pela sua absoluta sinceridade, pelo seu posicionamento político sempre voltado para as questões sociais de uma maneira muito clara, muito definida. Enfim, é uma figura que marcou a minha vida para sempre. Olha, falar do Júlio me emociona muito. Aí eu sou muito emotivo. O Júlio foi uma pessoa extremamente amorosa, competente, sério, comprometido com as pessoas, comprometido politicamente e de uma generosidade intelectual e afetiva muito grande. O que eu, o pouco que eu consegui na psicologia médica foi graças ao Júlio. Ele me abriu todos os caminhos. Quando escrevia um livro sempre me convidava para escrever um ou outro capítulo. Enfim, ele sentia bem em dar o seu conhecimento e oferecê-lo gratuitamente. Então, eu tenho uma gratidão imensa pelo Júlio e uma admiração muito grande pelo profissional, pela sua competência, pela sua seriedade, pela sua dedicação. É isso, é isso. O Júlio é uma semente que germinou. O meu encontro com o Júlio, o professor Júlio de Melo Filho, foi muito interessante. Porque foi no mesmo ano que eu entrei aqui como professor. Eu formei aqui, mas eu não o conheci antes, né? Porque eu entrei aqui em 1968, ele já não estava aqui. Ou pelo menos, quando eu fiz psicologia médica, psicologia, né? Aliás, não era psicologia médica ainda. No terceiro ano, ele não estava aqui. Ele estava na UFRJ, quer dizer, na época Universidade do Brasil ainda, né? E foi muito interessante porque eu entrei como docente aqui em 1978, né? E foi no mesmo ano que ele retornou, né? Foi interessante porque eu entrei para fazer preceptoria de internos e de residentes no Ambulatório de Medicina Integral. E um dia eu desabafei com um professor meu, daqui de clínica, que era o vice-diretor, né? Que, na verdade, foi quem me trouxe para cá, o professor Virgílio Pinho da Cruz. E falei com ele que eles não tinham me ensinado como lidar com os problemas psicossociais, né? No ambulatório. E o professor Virgílio fez um... Deu uma reação, assim, ele era meio brusco, assim, na forma de falar. Ele falou, olha, saiu um livro aí, de um tal Michael Ballant, né? Chamado Médico, Paciente e a Doença, diz que fala sobre isto. Leia esse livro. Eu falei, você já leu? Ele falou, não, mas disse que é bom, né? Ah, e outra coisa. O Aloysio Almanso, que era um professor aqui, trouxe de volta aqui para a universidade, para o hospital. O Júlio de Melo Filho. Procura ele, que ele trabalha com isso. Você vai aprender isso com ele, né? Aí, um dia, eu encontrei o Júlio e falei com ele que... Tinha sugerido o nome dele. Eu estava com muitos problemas no ambulatório, com pacientes que eu não sabia como lidar com isso. Que eu ficava com dificuldade junto aos internos e residentes, né? Porque eu ficava observando a fisionomia deles saindo do consultório. E era uma fisionomia de que não estavam felizes, nem o paciente, nem o residente ou o interno. Eu tinha lido uma frase, atribuída ao Sr. William Osler, que dizia que o paciente que não saiu melhor do que entrou no consultório, não foi um bom médico. Se a gente está aqui para formar bons médicos, a expectativa era exatamente que saísse. Bom, encurtando a conversa, eu encontrei o Júlio, contei essa história, né? Tudo e queria falar dos meus pacientes. Ele me cortou logo, era uma maneira dele... Eu estou montando o grupo Ballant aí, está começando a funcionar, você vai lá. O Ballant, pela segunda vez ouvindo esse nome, aí eu fui. E comecei a frequentar e participei dos grupos Ballant, pelo menos uns dois anos seguidos. E ele acabou, inclusive, me colocando no grupo de instrutores de psicologia médica. Eu acabei me tornando um instrutor. O Kennedy, que está ali, foi um dos meus alunos da psicologia médica. E vários outros alunos aí. E aí comecei a participar do movimento psicosomático. Também aí os congressos. E sempre pelas mãos dele. E a última lembrança que eu tenho dele é ir à casa dele, ele estava escrevendo as memórias dele. Primeiro ele me deu um caderno para eu digitar. Era impossível, porque eu não conseguia entender a letra dele. Aí devolvi tudo. Tentei um pouco, devolvi. Depois ele pediu para eu escrever sobre a experiência que eu tinha tido no grupo Ballant. Eu escrevi um texto e entreguei para ele. Mas logo depois eu soube que ele tinha ido para uma casa de idosos, tudo. E aí perdi o contato com ele. Queria ter ido visitar, mas é uma coisa que eu vou... Esse sentimento eu vou levar, né? Porque eu não conseguia, né? Nessa vida corrida que a gente leva. E eu estava num momento que eu viajava constantemente, né? Eu estava na diretoria da Associação Brasileira de Educação Médica. Também visitando hospitais pelo Brasil afora, né? E acabei não podendo ir visitá-lo antes do desfecho. Mas o Júlio é uma pessoa que está aqui no meu coração para sempre. Eu melhorei a minha relação médico-paciente, a minha capacidade de fazer preceptoria, de internos, de residentes e também de ensino. Eu devo muito a ele, né? Eu devo porque vai ficar sempre guardado na memória a lembrança dele. Eu tenho quase todos os livros dele, né? Sou uma pessoa que aprendi muito com ele. Mas aprendi muito, não foi pouco, não. Ele não tem ideia, né? Eu acho que não teve, mesmo no final, de como foi importante para mim, como foi uma mudança radical na minha vida a partir do contato e dessa vivência no Grupo Ballet. E depois da amizade com ele, né? Ele era exagerado em muitas coisas, né? Uma delas, eu fui diretor desse hospital e ele vivia dizendo que eu era o melhor diretor que esse hospital já teve. Também isso é um exagero dele, né? Mas ele me apresentava para as pessoas assim, olha, esse aqui foi o melhor diretor. Mas nada, porque algumas vezes, quando ele estava aqui, até por indiferença mesmo, eu saía com ele para visitar as coisas que estavam sendo feitas, tudo, né? Mas, evidentemente, esse carinho e esse afeto que a gente teve, curtiu juntos, né? Fui pelas mãos dele também a alguns congressos de psicossomática fora do Rio, mas sempre conduzido por ele, sempre induzido por ele. E é isso que eu acho que eu posso dizer, né? Eu escrevi um texto na reunião que teve aqui, em homenagem a ele, que eu falei tributo a ele, contando essa história, né? Porque essa história vai ficar sempre na minha memória, porque foi um momento muito rico. Muito obrigado. A minha experiência com o Júlio foi marcante e está presente até hoje na minha atividade profissional e na minha vida. O Júlio me proporcionou o desenvolvimento de habilidade na abordagem do paciente, na compreensão do paciente como um indivíduo inserido no seu meio, como um indivíduo que sofre e que, portanto, pode expressar esse conflito através da doença, através de manifestações somáticas. Me possibilitou também conhecer a mim mesmo. E foi através do Júlio que eu iniciei minha primeira experiência na psicoterapia de grupo. Isso também me proporcionou um crescimento emocional, maturidade e, evidentemente, uma maior capacidade de desenvolvimento da minha profissão. Então, para mim, ele foi assim, na constelação São Francisco de Assis, ele foi uma estrela muito brilhante, uma estrela destacada naquela constelação. E hoje, até hoje, quando estou diante de um paciente e depois de uma conversa relativamente longa, o paciente me diz assim Poxa, doutor, o senhor parece um psicólogo. Eu olho para o lado e vejo a figura do Júlio fazendo um aceno para mim. Meu nome é José Roberto Muniz. Sou... A minha vida, vamos dizer assim, tem um caminho conjunto com o professor Júlio de Mello. É uma pessoa que eu conheci no meu terceiro ano de medicina, em 1970 e alguma, 3 ou 4? Não, em 1975. E desde lá, até o seu falecimento, em janeiro passado, nós convivemos diretamente, diuturnamente juntos. Eu acompanhei o professor Júlio na UFRJ, como monitor, vamos dizer, de psicologia médica, depois professor voluntário, lá no primeiro ano, em 1978, no primeiro ano, no Hospital Clementino Fraga Filho. E de lá, acompanhei ele para cá, para a UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, onde criamos o serviço de disciplina de psicologia médica. E com ele trabalhei, foi um amigo, um companheiro, um professor, uma pessoa de todas as horas. As homenagens que têm sido feitas para ele, não é só aqui, em outros lugares, também têm sido feitas, são poucas, né? E são pequenas e sempre estarão aquém da figura do homem Júlio de Mello, que era uma pessoa humana, que trouxe inovações em muitas áreas e colaboração literária também, na literatura de psicossomática e psicologia médica. E foi um indivíduo de muitas ações, de muita determinação, um militante da medicina, tamanha a força com que ele abraçava as suas causas. Enfim, é uma pessoa que sempre estará presente entre nós, se foi materialmente, mas continua nos livros, nos ensinamentos, no exemplo de ser humano que ele sempre nos deu. Viva Júlio de Mello, filho! Bom, Júlio de Mello foi uma pessoa muito especial. Ele era um grande médico, uma pessoa brilhante, né? Ele era capaz de improvisar uma fala maravilhosa, baseada na sua experiência, na sua generosidade, na forma como ele se preocupava com o ser humano. Eu fui amiga dele nos últimos 20 anos, eu nunca fui aluna dele, propriamente dita. Nós fomos colegas na sociedade de grupo e trabalhamos juntos lá durante bastante tempo. Então, convivíamos sempre, falávamos no telefone sempre, né? E no início do adoecimento dele eu estive presente, no final não, mas no início sim. E aí eu posso dizer que na especialidade de grupos, né? Ele foi uma pessoa que revolucionou esse tipo de trabalho aqui no Brasil, porque ele introduziu trabalhos com grupos somáticos e desenvolveu características sobre grupos de cardiopatas, grupos de obesos, grupos de doenças autoimunes e desenvolveu toda uma teoria em cima disso, que é ímpar, não existe no mundo todo. Eu tenho experiência de procurar isso e realmente o trabalho que ele fez é único no mundo, né? Ele foi menos reconhecido por isso internacionalmente, porque a gente sempre trabalhou mais isolado, talvez por ter uma barreira da língua. Mas o trabalho dele era muito, muito, muito bom e muito importante. E eu sinto uma imensa falta dele, das conversas que eu tinha com ele. Mas eu acho que ele cumpriu bem a tarefa dele aqui na Terra. E com ele eu aprendi a não desistir nunca, porque ele era uma pessoa que nunca desistia dos seus objetivos. Ele só desistiu porque a morte o levou. Então eu não sei se ele desistiu, eu acho que ele lutou até o fim. Conseguiu reunir tanta gente, em relação à homenagem a ele. Me fez voltar aqui a essa instituição, com uma história muito ligada também à essa instituição. Eu sou grato a ele de estar voltando aqui, o Pedro Ernesto, com a de uma das pessoas tão queridas que infelizmente não consigo ver. E em relação ao psicosomático, eu não conheci Júlio ainda, no Pedro Ernesto. E quando eu fui para São Paulo, no ano seguinte ele assumiu a disciplina de psicologia médica. Então, por incrível que pareça, eu não conheci Júlio em São Paulo, num evento lá do PONTS, do BPG, que era um instituto de ensino e pesquisa, muito ligado à psicosomática, à gastroenterologia e à psicosomática. Foi lá que eu conheci o Júlio. E aí a gente construiu uma grande amizade, muito em relação à psicosomática, dirigiu muito aquele Opala, passarei por aí, pelo interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Conheci a preocupação inteira junto com o Júlio. Aliás, só um parênteses. Sair com o Júlio dirigindo era um terror. Então, na primeira vez eu falei, não, Júlio, deixa o campo, daqui que eu vou dirigir o campo. Nós estávamos indo, acho que a Rassoura, Júlio, deixa o que eu sou de um livro. Nós que só não fui a Belém, no Pará, no Manaus, como o Júlio. A Belém com a Carmen Rota, nossa colega, muito liberta da Júlia, o que eu não fui. Mas acho que de dali para baixo, até o sul do Rio Grande do Sul, a gente estava junto. Só perguntar uma coisa para vocês. Domingo, quando nós chegamos no Congresso, meu filho me liga, eu tenho 37 anos, e fala assim, ele pergunta, pai, você vai ouvir, na homenagem do tio Júlio, né, ok. Daniel cresceu muito na presença do Júlio, via para Terezópolis, conheceu o Ziraldo, brincando com o Ziraldo o tempo todo, o Ziraldo era o cachorro, um podo gigante, e eu falei, vou lá, ah, que bom, que bom que você vai. Falar sobre o Júlio, depois de tudo que foi feito, eu só agradeço a vocês, a lembrança, então, por tantas coisas boas, tantas coisas ricas, que vocês nos ajudaram, aqui a vir a nossa memória, com a fala de vocês. Então, obrigado a todos vocês, obrigado pela homenagem, que eles estão fazendo, aquilo que eu sempre chamei, que foi o mesmo homem sério, que é a Terezópolis. Deixa eu te fazer um desafio, como o Júlio, a Eunice me informou, eu não sei por que a Eunice não veio, está me sentindo um pouco mal, porque ela estava para vir, ela estava com alguns problemas de saúde, a vigília teve que sair, então, infelizmente, na placa não vai ter alguém, ela pediu para fazer foto, mas eu quero falar, eu digo o seguinte, o Júlio tem Terezópolis, um transtorno do Júlio, um livro inédito sobre Bailet, nós vamos precisar da ajuda, dos viveiros, ela tem esse livro, você tem? Então, nós temos que botar isso a saber, eu acho que uma das coisas que serve, da obra dele, que é o trabalho que a minha fez, é a gente tentar, não sei até que ponto, a própria West, a editora, que passava por isso, consegue ajudar, porque o livro custa dinheiro, mas a gente tem que pensar, seria uma homenagem muito bonita, a gente fazer o livro do Bailet, o que está trazendo aqui, fica a ideia. A senhora está lembrando, eu queria dar uma informação sobre isso, porque o Bailet ficou, um certo tempo, um pouco... nosso racismo, mas de um tempo para cá, a Sociedade de Médicos de Família e Comunidade, e os médicos de família, reencontraram Bailet, e estão desenvolvendo, e eu estou fazendo parte disso, tanto que já fizemos dois encontros, para a formação de facilitadores de Bailet, que, de alguma forma, é comandados por médicos de família, médicos de família, já tem até produção acadêmica em cima do Bailet atualmente, então o Bailet está ressurgindo, tem trabalhos enormes já publicados, existe a Sociedade Internacional de Bailet, que tem uma força grande, tivemos uma pessoa da França e outra de Portugal, aqui no Brasil, para ajudar nesse processo de formação de tratadores de Bailet que a gente fez, e existe uma ideia, que ainda está em gestação, que é de criar a Sociedade de Bailet no Brasil, de alguma forma, ligada à Sociedade de Médicos de Família e Comunidade, que é onde está tendo, efetivamente, vamos dizer assim, o adubo para esse tipo de trabalho. Então, está crescendo bastante, e está se tentando ver se consegue reeditar o livro do Bailet aqui, Medos e Pacientes e Doença, tem uma complicação de editoras no meio disso aí, de quem detém o direito, que também não está interessado, mas ao mesmo tempo está liberado, uma confusão absoluta, e tanto que hoje eu disse, não sei se alguém já tem dentro disso, se você procurar, no instante virtual, por exemplo, o livro do Bailet, você vai conseguir por R$ 250,00, R$ 300,00, R$ 200,00, porque ele está aí continuamente botado, e o Bailet está remirando, o grupo do Bailet está sendo remirado, está se desenvolvendo de uma forma bastante intensa, mais do que nunca, esse trabalho seria interessante de ser feito esse livro. com a medicina de família. O que é? Eu vou passar para o quadro. O negócio é fazer isso com a medicina de família. Boa tarde, o primeiro lugar vai felicitar a disciplina de saúde mental e psicologia médica por essa iniciativa, e mais ainda, uma pessoa que, embora não tenha ouvido formal com a universidade, só com o Proeper, o doutor Emílio Lirópez, que tem de um jeito um pouco obsessivo, e fez questão de levar adiante essa proposta, nós conseguimos levar muito adiante. Bom, eu tive um relacionamento muito próximo com o professor Júlio de Melo Filho, na minha fase administrativa da vida acadêmica, que eu fui coordenador de graduação, diretor da Faculdade de Ciências Médicas, vice-diretor, diretor do Centro Biomédico, e ele sempre aparecia de manhã, no final da manhã, para tomar um café e comer um biscoito de polvilho, e sempre ensinando alguma coisa para a gente. Então, foi um momento muito rico para mim, naquela época, mas eu não quero falar disso, não, eu quero falar de uma época muito mais atrás. Eu conheci o professor Júlio de Melo, aqui nesse auditório, no início dos anos 70. Esse auditório ainda nos chamava Ney Pombeiro, era o oficiatre central do UB, não era do UB, era do oficiatre, acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas, era um auditório muito simplório, de tábuas corridas, cadeiras de madeira muito velhas, janelas abertas para 28 de setembro, uma iluminação precaríssima, né? E aqui, toda semana, se fazia uma sessão clínica patológica. Numa dessas sessões, eu estava sentado do lado do professor Pedro Paulo Rondel Rocha, meu instrutor, que era uma pessoa extremamente inteligente, mas muito mordaz, às vezes até debochado. E nessa sessão clínica, apresentou-se um caso em que estavam as grandes autoridades aqui, nossos grandes catedráticos. Estava o professor Abércio Arantes Pereira, radiologista, a Luísa Oveiga de Paula, o Arão Goulart, Marcos Benchimol, professor Jaime Landman, Piquet Carneiro, Magalhães Gomes, Lapaete Pereira, todos eles defendiam o diagnóstico. Eles oscilavam entre uma síndrome paraneoplásica ou um caso de afeite reumatóide. De repente, levanta-se o professor meio transino, que não era daqui, aliás, ele não tinha mais vínculo conosco, só viu até depois, e defendeu o diagnóstico de lúpus, lúpus, elitematoso sistêmico. E era, o diagnóstico era lúpus, elitematoso sistêmico. O professor Pedro Paulo estava do meu lado, me deu uma cutucadinha e disse assim, guarda esse nome para você, Júlio de Melo Filho. E aí disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, ele disse assim, é o clínico dos diagnósticos improváveis. Aí deu um sorrisinho meio debochado, e disse assim, mas sempre corretos. Eu sempre me lembro disso. Bom, eu ia falar depois do papo, mas a Sandra me roubou, não roubou, não furtou, então falou muito bem sobre o papo. E no final disse até palavras que eu iria repetir. O professor Júlio de Melo era uma pessoa além do seu tempo, vai deixar uma lembrança perida entre nós, e a gente está vendo isso aqui. 15 anos depois da sua aposentadoria em 2003, estamos aqui falando para o professor Júlio de Melo Filho. Parabéns a todos nós. Porque ele ampliou a visão médica no Brasil e no mundo. A psicosomática traz uma abertura enorme para a forma com que nós médicos lidamos com o paciente. E Júlio é o grande mestre da psicosomática. O padre lembrou um negócio que ele tinha falado, que o Júlio antes dele ser professor da psicologia médica, ele foi médico do Pedro Ernesto. E o pessoal que conviveu com ele nessa época, eu acho que é coisa do Virgílio, que o Chico estava falando, ele era extremamente respeitado como clínico. Eu acho que isso é uma tendência, o que abriu muita porta para muita coisa que ele conseguiu fazer de vinculação com as enfermarias químicas, por conta do respeito que ele tinha como médico antes de ele ser um psicanalista. que ele tinha como médico.